A ação começou cedo. Apoiados pela Guarda Civil Metropolitana, fiscais da Prefeitura estiveram na região da 44. O objetivo foi coibir uma nova prática informal que é feita nas ruas do polo comercial. É o carro-loja. Geralmente o pessoal que está fazendo aí essa nova prática comercial aqui na região da 44, eles chegam com o carro cheio de mercadorias e aí eles chegam mais ou menos ali no início da madrugada, meia-noite e meia, uma hora da manhã, alguns até ali por volta das três da manhã. Geralmente eles estacionam os carros aqui na Avenida Contorno e também nas outras que ficam aqui cruzando, cruzando a Avenida 44 e também aqui a Avenida Contorno na região. Só que agora como tem esses blocos aqui tampando, obstruindo essas ruas, a passagem de veículos, isso reduziu um pouco. Os carros têm ficado mais aqui na Contorno. E aí eles fazem assim, chega e estaciona o carro cheio de mercadorias, aí no início do dia, ali por volta das cinco da manhã, chegam os vendedores. Eles pegam as mercadorias, vão para a rua vender os ambulantes e também o carro fica ali servindo, além de base para as mercadorias, também como ponto de venda para esse novo tipo de venda que está sendo feita aqui na região. Vários veículos carregados com mercadorias foram apreendidos e levados para o pátio da prefeitura, para que sejam lavradas as autuações.